Música São crônicas, crônicas, a crônica é escrita a cada momento, então tem crônicas sobre diversos assuntos, desde a infância, casos sentimentais, questões sociais, então essas coisas todas passam a fazer parte do livro, porque crônica não é um projeto, não é um romance, não é um livro de ensaios, são crônicas que você vai escrevendo ao longo do tempo. Música